Olá pessoal, abra esse vídeo com esse cabelo de poodle super na moda, olha que legal, no plano verão, este calor de cabelo. Bom, hoje eu não tô aqui pra falar de cabelo, tô aqui pra falar de base e eu quero testar com vocês duas bases. A base da Ruby Rose, eu tinha prometido pra vocês fazer um vídeo comparativo entre essas duas bases, eu mostrei pra vocês no meu vídeo de favoritos que eu estou amando essa base aqui, que é da Bella Femme HD. E eu falei nos meus vídeos favoritos que ela se compara com a Ruby Rose, mas ela é menos pesada e menos oleosa, vamos fazer assim. Mas ambas têm a mesma cobertura, eu acho. Então vamos fazer uma comparação entre as duas. Eu creio que o preço está igual, tipo R$10,00 por aí, são muito acessíveis. Então eu vou começar a passar primeiro essa daqui que eu acho menos densa, porque eu vou utilizar o mesmo pincel. Então, né, vamos fazer aqui aquela marcação imaginária. Bom, então vamos começar com a base da Bella Femme HD. Ela é cobertura perfeita, alta definição e acabamento mate. Então eu sempre ponho nesse meu pincel aqui, é tipo um duo fiber bem levinho, não é? Aqueles durinhos. E eu tô até com umas espinhadinhas aqui. Ó, eu vou dar o zoom pra vocês. Olha a cobertura. Desta base. Ela tá sendo a minha queridinha pra gravar vídeos. Amo passar essa base pra gravar meus vídeos. Gente, olhem só a diferença da base. Com base, né? Sem base, com base. Olhem isso. Eu nem passei corretivo nas olheiras. Agora vamos para a base da Ruby Rose. Eu utilizo ela pouco, porque eu gosto mais é dessa daqui, da Bella Femme. Também utilizo ela pra gravar vídeos de vez em quando. Ah, vamos fazer uma comparação aqui da cor. A minha cor, tá? Esqueci de falar minha cor, é 01. E eu acho que a cor dela, com a da Ruby Rose... Ui! Gente, eu acho que a cor das duas são parecidas, olha. Viu? A minha, sempre a cor é a primeira, a mais branca que tem. Olha, eu passo só esses pouquinhos. Vamos lá. Eu já sinto a diferença até no cheiro. Ela é bem mais, né? Ela é bem... Eu falei que ela é mais pesada? Vocês estão vendo, né? Você viu a diferença já na primeira pincelada de como ela é mate e mais pesada. Olha. Mas como eu falei, as duas são muito parecidas no acabamento final. Virei fantasminha, gente. Sem sombra, sem batom, sem rímel, sem lápis. Olha a diferença. E aí? Vocês sentiram alguma diferença? Olhem. Deste lado, temos Ruby Rose. Deste outro, temos Bella Femme. Bom, eu acho que agora nós precisamos testar a transferência no papel. Sei que a da Ruby Rose já tem muitos testes de transferência, mas eu vou testar mesmo assim, porque eu tô com uma diferente aqui. Pessoal, opinem o que vocês acharam, ó. Eu tô achando que tem uma leve diferença só da Ruby Rose, que eu acho que ela é um pouquinho puxada mais pro peso dela, da densidade. É um pouco mais amarelinha, mas só um pouquinho. Mas, ó, nem parece que eu potei duas bases. É tudo igual. Dá uma ajustada agora aqui, uma mesclada nessa linha que eu fiz. Peguei dois papeizinhos, então vamos testar a base da Bella Femme, tá? Vamos pegar aqui no papel, ó. O apúmulo mais fica nas bochechas, aqui na zona A. Aqui, ó. A gente aperta. Temos, sim, um pouco de transferência. Agora, vamos agora comparar a transferência da Ruby Rose Matte. Um ao lado do outro. Eu não tô esfregando, tá? Eu só tô pressionando o papel. Ó. Essa é a parte que mais acumula. Você já sente até melar, né? Ruby Rose. Bella Femme. Gente, olha. As duas transferem, mas assim... Qual vocês acham que transferiu mais? Eu acho que deu igual. As duas são iguais. Parece a mesma fórmula. Só que eu acho a Ruby Rose ainda mais pesada. Mas é uma das minhas queridinhas mesmo. Não sei dizer pra vocês. Tá meio... Meio a meio aqui. Tá bem meio a meio, né? O que vocês acham? Enfim, gente. Essas bases baratinhas, pra quem fala que não transfere, é balela. Transfere, sim. Elas são ótimas. Até porque... Quando você passa a base, tem muitas pessoas que buscam colocar o papel toalha pra tirar a oleosidade da base. Então, a gente vai passando assim pra tirar aquele excesso todo, ó. Tá vendo? Senão, a gente vai manchando as roupas das pessoas quando a gente tá cumprimentando. E a nossa roupa quando a gente coloca, troca. Várias vezes eu já manchei roupa. Nas golas. Agora que eu vou tirar a blusa e colocar a blusa. Bom, aqui na minha pálpebra. Então, ó. Tirei os excessos. Até que não foi muito os excessos. Mas então, pessoal, comentem aí o que vocês acharam dessa resenha. Eu achei, assim, que realmente... Mesmo patamar. Eu acho que pra gravar vídeos elas são ótimas. Porque tem uma alta cobertura e é acessível. Quando a gente vai pra uma festa, né? A gente prefere aquelas bases mais caras. Mas assim, quando eu gravo um vídeo e fico aqui em casa, eu uso as baratinhas. Porque elas são de alta cobertura também. Então, dá no mesmo, gente. Só isso. Bom, comentem aí. Se inscreva aqui no canal. Deixe o seu like. E fique ligadinho nos outros conteúdos. Que não é somente esse. Temos diversos conteúdos aqui no canal. Se você é novo, venha conhecer. E venha fazer parte dessa família também. Sinto um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!